Você sabe de muita coisa, Serginho, mas a parte folclórica das tretas, que foram várias. Qual que é a treta mais recente, Serginho? Com o vizinho? Sabe dessa? Do vizinho dele, Serginho? O cara é coritiano, né? Porta a porta, assim. Quando o dele passava, me enxia o saco falando, Santos, vai cair. Ah, um dele me pegou virado, rapaz. Aí, esses dias aí, fui lá bater na porta dele, porque nós ganhamos do Fortaleza. Que praticamente eliminou a nossa queda, né? Com mais o gol do moleque lá. Exatamente. Renova logo, hein? É. Então, aí puxei ele pra fora da casa dele. Aí dei uma rasteira nele. Agora, quando ele me vê, ele sai pra outro elevador, né? Mano, eu achei que ele era amigo do vizinho, que ia só dar uma zoada. Amigo, é um coritiano chato? Não, deu uma rasteira. O que eu tenho que ver com isso? Eu não tô jogando, pô. Não jogo. Não, não, pera, pausa, 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 pausa. Você entendeu? Imagina você, você tá na sua casa, você tá assistindo uma televisão, acabou de bater um rango e falou assim, eu vou no vizinho passar uma rasteira nele. Então, com a campainha, ele saiu, você puxou ele pra fora? Puxei, puxei ele pra fora. E de uma vez, nós tomamos de 7x1 do Corinthians, no Pacaembu. Aí, cheguei em casa, falei, meu filho tava no jogo, falei assim, ó, filho, vamos tomar uma cerveja num bar aí. Falei assim, pai, é melhor a gente ir, pega a cerveja no poço, vamos tomar em casa. Mas então vai. Aí, vizinho corinthiano. Qual que é o nome dele? Não, nem lembro, mas esse aí do 7x1 faz tempo. Não, Juca Kifuri não, né? Não, não, não. Ah, tá. Inclusive, um beijo pra você, Juca, o Santos não vai cair, tá bom? Não vai. Trouxa. É. Tá todo mundo, tá todo mundo torcendo, na conta. Tá quase na sua, lá. Foi quando o cara veio na porta, mandou na porta, começou a contar um, dois, três, quatro, aí eu pareci. Ele não vai chegar no 7. Não dá tempo. Abriu a porta, rapaz, deu um murro na cara dele, e ele caiu de coça. Falei, pô, matei o cara, né? Falei, filho, puta que pariu, vai ver, dá uma olhadinha lá no olho mágico e vê se o cara tá deitado lá ainda, senão chama a ambulância, né? Mas ele já tinha levantado e foi embora. Aí, no outro dia, ele veio pedir desculpa, né, com o olho tudo roxo. Entendeu, né? Por que eu, se eu não jogo, entendeu? Então, pô, vai lá no campo, vai no campo e não assiste, pô. Pelo menos você jogou, pelo menos você jogou. E eu, quando eu tô, porque eu tô indo pra vila todo jogo, sendo na vila ou não, eu tô na vila. Lá por causa do estúdio do Santos, da Santos TV, lá. Santos TV. Eu passo por lá, chulapa, uma vez eu fui abordado por um grupo de torcedores fanáticos, os caras falam assim, aí, Vasco, se você pé frio, hoje é pra ganhar, hein? Tipo, foram um pouco, tanto quanto agressivos. Aí eu falo assim, brother, não sei se vocês sabem, mas eu não jogo bola, não. Tem que ganhar. Porra. Quem tem que ganhar é que descala lá, os caras lá, pô. Não é o cara que joga, né? Mas o seu filho sabia, ele falou, não vamos assistir no bar, porque vai ter alguém que vai te provocar, meu pai, ele vai dar um soco. Só que não adiantou, hein, sabe? Não adiantou.